E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Rima Flow HD, se inscreva no canal, tira o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rima Flow HD, então bora lá reagir às batalhas, vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, então só bora! Zabuzabamboocha, agora te falo meu mano que o sangue é vermelho, eu sou Haku, fui treinado por você, te mostro o seu inimigo, eu não faço espelho de gelo, por isso agora meu mano, isso daqui é uma gangue, ali fora tem um banho de chuva, aqui um banho de rima, no palco um banho de sangue, entendi, só que eu sou bem mais diferente, realmente seu banho de sangue é da luta que tá na minha frente, você disse que faz espelho de gelo, sinceramente você é ruim, eu sou yoga cavaleiro de gelo, não tem tempo de rima,vio eu não o do sa� do olo, mas não, o apaseou, não o doflor, mas o estudo está se o utiliza, e deu tijdinho, no chавaleiro, e o agua vazou e os cavaleiros. Porque ele vem de mim Porque ele vem de mim Porque ele vem de mim Fude a mim, pra mim vocês são piada Sinceramente vocês tomam rajada Vai subir 12 casas pra tomar um tiro de 12 Porque vocês são pose enquanto nós é espingarda Você esqueceu que a gente é brasileiro? Antes da 12 casas eu quero o meu décimo terceiro Maldição não finge A minha marca é da promessa, essa maldição não me atinge Mas a maldição é o problema Não é uma maldição dada por paz, é dada pelo sistema Esse é o esquema, por isso ouça meu rugido Fui amaldiçoado com rima, fiquei ungido Ouviu seu rugido, me achei cabuloso Seu rugido pra mim é igual um gatil manhoso Você bem espigarda, eu tô de Godim e Hendrix Ela derruba fogo, mas não funciona com o pedic Ele é brasileiro Você é brasileiro, você que é um décimo terceiro Tá pago, eu recebo o salário do coveiro Demorou, você que é o décimo terceiro Pra subir pro topo, desce o legal primeiro Eu desci, o mal que te espera Você é ungido, Salomão também era Você não tem de minha rima Porque foi ungido por homem, mas o recupo combina A minha mãe me segurou pelos pés Pode pá, agora eu te explico algo tio Salomão era ungido, Aquiles era ungido Um viveu e um morreu, diferença de quem ungiu Que engraçado, tremenda ironia A diferença do Salomão era a sabedoria Sinceramente, Salomão é sem maldade Olha o ioga, isso que é ouro de verdade Primeiro filme da lista Um protagonista de um filme sem enredo Eu sou criado nas ruas de São Paulo Nego fui ungido entre ódio e medo Desce cedo Entendeu que agora tá com o pego Apontar o dedo É tipo dar o tempo de Salomão Na mão do Edir Macedo Na mão do Edir Macedo A minha semelhança é que eu sou um cara sábio E quando eu entro dentro de uma batalha Eu peço Deus, abençoe meus lábios Unja minha alma Purifique todas as impurezas Então eu que sou ungido Então nessa noite eu virei o Salomão Deus me deu sabedoria Mas deixe o resto comigo Vai dizer, então deixe o resto comigo Ideia de um idiota que olha pro próprio bingo Antes de entrar eu faço uma oração Deus, boteja meus inimigos Porque hoje eles tão fodidos Só até que me entende Por isso que eu danço que nem picolho Eu sou um gatinho, mas lembra do Nick V Até o gatinho fofo pode arrancar teu olho Engraçado, eu tô muito tranquilo Eu faço essa punch por excesso e vacilo Sua mãe ora quando eu saio de casa Numa fugaça de você é por pena do seu filho Ai, só que eu sou mais sagaz Ele falou de filme, ele tá dentro do bolso Vive na batalha, eu me chamo de exorcista 360, que odeio o seu pergunto Viva de três, dois, um, viva! Cê ora pelo filho dele e gira igual a invocação do mal Só que tá ligado que agora cê cai Quando você sai eu oro pelo seu filho Mas não é por ele, é porque eu sinto pena do pai Tá entendendo? Quando eu vou rimar eu também faço minha oração Eu sou campeão, eu nunca pego como um vice Pai, abençoe o ouvido de quem me escuta Porque hoje eu vou rimar o que tu me diz Pai nosso que está no céu Certificado seja o seu nome Essa porra é como o Salmos 23 Pedi ajuda pra Deus, meus adversários são-me Não adianta, por isso agora você sabe eu vou no fim Eu sou o homem, segundo o coração de Deus Eu virei o rei Davi Pai, santificado seja o seu nome Por isso agora eu vou te dizer Abençoe e ajude ele a esquecer Em nome do pai, do filho, espírito santo Só rima clichê Só pra você poder me entender Não morado, sou aliado Por isso cê tá ligado Que que é a porra do exercista Sim, a atividade paranormal tá do meu lado Pai, atividade paranormal Pai, atividade paranormal Só aparece se tem câmera filmando Eu acho que tá no caminho Ele é o demônio lá do paranormal Cê vai ficar com medo Te chamo de garçapacinho Ai, eu sei o coração Pai, meu senhor, por agora me empolga Ele falou, Yaga, agora fala com o guri Bota a mão na consciência Que cê não aguenta com o yoga Ai, 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 ai Faz de volta, caralho Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Quem não veio preparado pra batalhar Não vai me matar É esse peso que cê tem que carregar O divino e na primeira fase Você já soltar Porque essa porra é sem cortes É corte de tiktok Eu mostro pra batalha Que cê não é um cara forte Se é um MC de suporte Que não tem ideologia E tudo que cê faz É só causar sua hipocrisia Não acho que ele seja um cara bom Que tenha o dom Que quando eu penso Eu quero escutar o som Eu te acho forçado, genérico E muito fraco, honestamente Mano, cê sabe que é um fato Vai deixar Desse jeito não é começa Só pra bater na despeça dos caras Sabe como que minha rima é rara Batendo com a sua de irrealidade na cara Mas cê sabe, é gordão Te admiro, mas quero que se foda mesmo Porque hoje eu vou ter que mostrar Que essa cobra do seu lado Vai beber o veneno Só que agora cê sabe Que você infelizmente não começou rimando Deu pra ver que você me admira Então me admira apanhando Demorou Desse jeito que você fica Sabe que os moleques é zica Porque enquanto vocês vêm rimando Dos outros moleques já chega e se fria Então fica quieto, mano Cala a boca Por isso o meu monge Você tapa a boca Vou mostrando como sua voz tá roca E vou mandando como o monstro Rima louca Cê tá fudido, ai meu parceiro Cê falou de cobra Eu desato o laço Na verdade eu sou sucurino Um batuco com veneno Eu mato com abraço Mata veneno ou mata com abraço Não, cê faz diferente Cê não é inteligente Responde a rima do próprio cabaço Mano, na moral Isso daqui é batalha de improviso Mano, é batalha de dupla Não tem desculpa Não rima com eles Cê é um insignificante Por isso que eu vou responder o gordão Mas tá ligado que eu vou fazendo desse jeito Mostrando toda a construção Aê parceiro, cê na maldade Faça o freestyle, olha só na batida Eu te admiro apanhando ou ganhando Rapaz, admiro pro resto da vida Isso mesmo, ó, pode carregar o cara Que eu vi que ele tá te pedindo desculpa Já vi que cê não mata com veneno Cê abraça, mas tá matando sua dupla E é por isso que você vai perder pra mim E esse é o R.A.B Claro que você admira Cê encontrou pouco que consegue ganhar de você Caminhão, te mando, mano, tá na mente Eu vou mostrando como você é prepotente Você disse que eu afundei minha dupla Olha só que engraçado O peso tá equivalente Tá entendendo, irmão? Como que eu faço? Aê parceiro, na levada Cala a boca, meu irmão Como é que você fala se não mandou nada? Cala a boca, meu irmão Ela não serviu quando nada Vai tomar no cu ou arrumado Mandando uma rima direito e improvisada E você tá bem que forte e fracassado Você falou que aqui o peso tá equivalente Eu tenho vários títulos que você não tem Mano, a gente joga em categoria diferente Eu acabo com essa festa Nino, suas rimas aqui nós detestam Você se pergunta no meu mano Deve estar pensando que tipo de batalha é essa Porra, onde todo mundo é amigo Onde meu mano eu não intrigo Aí você não consegue arrancar um grito Sem presença e drop ou flowzinho Eu não consigo O que você tá falando, velho? Você sabe muito bem que eu não sou disso Quando chego na batalha Mostro que você se abacalha Eu te corto com a navalha Pois assumo o compromisso O que você tá falando, meu irmão? Aí, agora na batalha Eu rimo assim Aí, meu parceiro Eu só mando suporte Como se eu me inspiro E você e você se inspira em mim Que batalha é essa Que geral se conhece Todo mundo se respeita E ninguém chama seu tio Essa é a batalha candestina da norte No modelo das antigas Que você nunca viu Entendeu? Só quem tá dando a primeira Você devia saber Que rimando contubado Não tem como vencer É melhor você chamar o Renan Ou o Jardim Brasil inteiro Pra eles tentarem defender você Só que uma coisa você não entendeu E agora eu vou dizer pra você Só que você sabe Que é a cara de São Paulo E a cara do Jardim Brasil Ô filhote, eu garanto que não é você Só que você sabe Uma parada que eu te digo Faço no freestyle E minha rima é verdadeira Pode chamar a Paulo Pode chamar até a aldeia Se meu bonde tá Eu saio Eu vou o Jardim Brasil inteiro Caralho, parceiro Você tá bruxo Tá Ronaldinho Não tá gaúcho Assoprei o cartucho Pra ver se você começar aqui A destravar Sem maldade de mano Aqui já se acostuma Esse daqui é uma doa Aqui em ferrada E o outro nem precisa Falar uma porra nenhuma Nossa, olha só Mas que engraçado Você acha que você faz O flow no improvisado Mas eu vou mostrar Como que eu deixo o meu legado E vou mostrar Como é que hoje você tá atrasado Você falou que eu Não conhecia esse estilo É meu parceiro Eu não rebaixo o meu nível Eu não conhecia esse estilo Mas eu desopilo E hoje eu tô conhecendo No melhor estilo possível Sim, apanharam pro Prado Que tava lá Coisa que você não viu Por isso que vai apanhar Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar Você morreu? Alguém tem que fazer o papel De matar Tá ligado? É desse jeito que funciona Tá ligado? Que minha rima é bem-vinda Cara de São Paulo Era aí em 2022 Em 2024 Eu sou a cara do Corinthians Você é a cara do Corinthians Então tá tranquilo Você tá ligado Seu cuzão Só que hoje você vai ser rebaixado Porque homem é nota no campeão Assim nessa seleção Tá tranquilo Você pode ser Até a cara do Corinthians Você sabe A rima é linda Porque se é a cara do Corinthians Eu sou do Jardim Brasil Eu sou a cara do Coringa A rima é linda O matemático O matemático que pensa Mas sem fazer cálculo Era o automático Como um manual Como de um carro Você é um sarro Nesse instrumental Eu não me preocupo Com adversário e rival Pra mim você é gol Eucalipto Sempre dou pau Me conta quem quiser Isso Manda essa diferença E as rimas não Não grito Mas só que você pensa É aquelas rimas reflexivas Então o tubarão aqui Encerra a tua narrativa Demorou Só que eu te mato E mostro o meu desempenho Agora eu te bater É com tudo que eu tenho Falou de eucalipto Agora então não fode Me escuta de eucalipto E comigo ninguém pode Agora você morre E é na final da morte Por isso você disse Que você que faz o pote Por isso o mano sabe Que eu sou mais sagaz Qualquer circuito É curto pra aquele Que corre mais Tá entendendo? Porque eu sou hip hop Se não circuito curto Eu sou um super choque Por isso que eu te mato Cê sabe meu parceiro Meu cálculo vai ser na tampa Desse seu boeiro Entendi como eu falo pra você Matemático Nessa quebrada Ele se quer ser Matemático E o barão nunca vai ser Porque você não tem porra nenhuma De MMC Bate palma E realmente não mano Eu até concordo com essa conversa Eu não vou passar Porque eu vou ser campeão E é por todo esse desempenho Sou campeão Entendeu? Tubarão Nessa eu não passo não Mas essa me mantém E semana que vem Eu já volto E ganho de novo E busco o hang Assim como eu busquei Do Ana Rosa Cê tá difícil E sabe bastante Você perdeu Tanta cima e final Que eles até chamaram O outro mano Isso é só faz elite Parte 2 Mata o nascimento E vinga o barrilano Tá entendendo? Essa que é fita Agora com o barão Cê vai morrer Você nem merece Ataque Mas já que tava Batei em você Agora mano Eu vou te dizer Dizem que matemático Vai ser Para ser até chocolate Que eu mastigo Por isso é MMC Porque matemática Eu vou ser um problema Muito fácil de solucionar Porque eu posso Nem querer de MMC Só que eu entendo Muito bem de MMA Então agora Sabe que você Não vai passar Cê tá ligado mano Agora você apanha Ele falou que era Comigo ninguém pode Mas a gente é diferente Comigo ninguém ganha Agora tá fugindo E você correu o perigo Então cê tá ligado Eu mato antes e remedi Que ele tinha dito Mano nesse argumento Que nessa onda de sinal Nem merecia Tá aqui Como assim? Só ganhei pelo jurado Como assim? Eu não falei o que convém E na sinal Eu não merecia Tá aqui No estadual Você não merecia Tá tão bem Então você correu o perigo Todo dia Lá você ganhou Pelo mesmo motivo Por alguém que tava Com um gato acido A cada ponto E cada nível Argumentativo Então nunca reclame de resultado Tá ligado meu parceiro Pra mim você fala Eu sei que o yoga Ele rima pra caralho Se for sininho na final Ele daria mais trabalho Eu juro que eu não consigo expressar Tudo que eu sinto nesse beat É por isso que minha mente Às vezes tem limite Mas tudo bem Não tem problema É sem palpite Esse aqui é o maior Tepsa Pena que na minha frente Vira beat Eu sei Tô falando sobre mano Representando Sabe que é sem limite Até porque você sabe Que representava muito Mais é fit É por isso que é sem trampinho É por isso que agora pode pá Porque a tartaruga Mas de inteligência é tão burro De vir me enfrentar Juro que eu não consigo Por isso na bala Quando eu tô te ver Eu te mato e te coloco No porta-mala Cê não tem coragem Nem de no olhar No meu olho e me encara Só que você é meu amigo Tartaruga Esse é o vulgo Casca de bala É bala na casca É o Rafael Vai perder com o Breno Sabe agora eu sou cruel Sem maldade Hoje você é um arrombado É o inteligente Pirando mais burro Você que é o mais burro Secundário do Leonardo Sem maldade true Sabe o que eu falo pra tu Não, você não é O que representa true Sabe por quê? Nego Cê perde ali Enquanto o Rafa me citou Você tava com a sua raivinha Um golpe reconhece o outro Então o Breno Agora bate na cara do escroto Sem maldade Nego Você se engana Hoje vamos ver se o sangue Combina com a bandana O inteligente Bate no pi É brigadeiro Entende meu mano Que mano Eu sou verdadeiro O Breno de mano Agora sabe que eu Tenho um escudo Mas eu quero que se foda o escudeiro Porque eu brinco Tipo brincalhão Faço na sessão Tipo olho Viu Tia vago Com isqueiro Uei Na verdade vai perder com o Breno Porque você não treino Tanto que eu treino Eu Rafael Mas não é cruel Sabe que eu já aqui Minha diferença inteligente O otário Da tacaruga que mata destruidor E daqui é pisoteada Pelo Mario Dá Se não choca agora O impacto Como se eu fosse até um cacto É um impacto Dragão Sou cacto Não Eu faço só que saio intacto Sim Porque eu causo sim Nessa sessão Você vai perder pra mim Essa é a canção Porque a inteligente Ganhou de você Igual Beck e Pinin Então fica com a cara de brabão Vai deixar Vai deixar Vai deixar Yeah 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 Vem assim Vem assim Vem assim Vem Vem Dois Um Viva Fico com a cara de brabão Memo Porque eu sou brabão Memo Cusão Toco seu coração Que ele é minha cara de brabão Do que a sua Vai pro chão Hoje vai acontecer Isso mesmo É por isso que a verdade arde Ele gosta de falar Da porra da minha raiva Mas se não fosse minha raiva Vocês eram um bando de covarde Sabe Posso Representuar minha cidade Posso Como alguns Antepassados Isso É A imagem É por isso que você fala Que eu tenho raivinha Tô na linha Por isso você sabe Que essa é a verdade Você é tão burro Que não consegue assimilar A diferença de raiva De coragem Toco Toco Eu faço Que você apoia Isso faz tempo Treino Você sabe Que você é meu Enter no Freakaze Você só ganha Quando eu deixo isso Há muito tempo E é por isso Que eu explico As ideias Porque Sabe Que você se fudeu Realmente Eu sou o secundário Do Leonardo Porque depois dele Quem ganhou mais Título Fui eu É o que? O que? O que? O que? O que? Só que ele usa a mente Ele acha que da frente É extraordinário Otário Eu penso com os meus punhos Afinal esse é o começo De todo revolucionário A gente tem que pensar Com luta e resistência Com sapiência Eu vim de São Paulo Ele é o crânio E acha pelo crânio Quero ver o que vai fazer Depois que eu esmagá-lo Vou pensar em fazer outro Vou transfiro a minha mente Pra outro corpo Sem maldade Camarada Você é um infeliz E sem minha inteligência Cadê o seu plano? Diz O que que ia dar? Eu tenho dialeto Você vai naufragar Eu não tenho meu papo reto Você é o Rafael Eu me olhei no espelho A arma dele é um gato Eu uso ela no cabelo Sem maldade Só que sua arma é um bastão E eu vou na fé Combina com a cara de pau Do jeito que tu é É, é brincadeira Eu vou além Meu plano é sair do soco Seu adversário aguenta tudo bem Mas você não fez um plano Porque dentro disso daqui Você ficou no engano Sem maldade Você ficou na sala A inventação Você e sua voz Só não é nada Sem o seu ser mal Sem maldade Sabe que extravasa Ele atrás do computador falando Vai lá, bate nele, Rafa É por isso Que essa é a verdade A imagem é em semelhança De um covarde Cada vez Cada vez Isso aí de novo A cidade é esse cara Papão alto Sem maldade Que uma sobretária Eu tô no plano Você é um raivoso Ainda responde vai Sem maldade Sabe que são sequela Você no computador Não é vela Até porque você ramela Ele fechando a janela do computador E eu jogando inimigo por ela Inimigo pela janela Mas calma Porque rimando você Que é um sequela A batalha da morte Sua postura tá morta Porque ficou presa aqui E eu que abri a comporta Bate palma minha família Eu não sou diminutivo No capeta Na batalha Eu sou o aumentativo Dos seus pecados E você não pegou Atire a primeira pedra Rima que agora eu noto Nessa dica Atire a primeira pedra Você foi o hipótese O primeiro a jogar bloco É Você também peca Quer falar de pecado capital Você vai tomar o pau O MC não dá Já chama a sete Oi, Fausto Salvador Não é você que prega A palavra lá da salvação Como assim? Eu sou um pecador Que eu saiba Quem anda com Jesus Vai ter o perdão Ou seja Não tenho medo do seu pecado Você aumenta o meu pecado Que se for na elementa Eu tenho pensamento elevado Com a Bíblia no meu braço Eu me sinto abençoado Só com a Bíblia no seu braço Se sente abençoado Agora eu engatilho e atiro Você com a Bíblia Você se sente abençoado Roubando os outros O caneta do Valdomiro O básico nunca foi homem Porque joga tudo no meu nome Antes com meu pão amatado Do que morrer de fome Por isso que eu vou comer o pão Que o diabo amassou Você não entendeu seu vacilão A gente não tá falando de igreja Tá falando de Bíblia Falo de fé e não de constituição Todo mundo aqui é pecador Não tem um que discutir pecado Meu pecado foi virar MC Meu pecado foi querer virar MC Quanto antes disso De querer se tornar meu cinto Eu já nasci Não é todo mundo que anda com Cristo Que no dia final tem a redenção Porque tem que se arrepender Não adianta andar com o pecado no coração Aê vou te falar uma vida parceiro Eu não sou salvador O meu nome é Gabriel Você acha que porque se andar com Cristo Você vai ter a salvação Quero ver você procurar ajudas lá no céu É verdade Suas barras é quente Mas é impossível não dizer que isso tá bom Eu faço história sonora Você só faz tom Eu peguei nosso sonho Falei a guia E mostrei lá pro Rafa Moreira Sabe o que que ele me disse? Não faz o suprou Você tá acabando com a sua carreira Eu já tô no momento Vai perder para o negócio Meu filho E você sabe que Não tem o instrumento Ele falou da carreira Então tu espera o momento De carreira eu tava acabando Aquela que já tinha se encerrado Faz tempo Não Porque se não tá bonito A minha carreira ela não se encerra Não encerra a carreira Eu renovo o ciclo Entendeu qualquer fita meu parça O que o Blackout não improvisa Eu tô renovando o meu ciclo De melhor da Norte Pra uma lenda viva Eu já vou te explicar Essa barro que me fez chorar Não foi a morte do Mufasa Porque sem falar Esse ciclo Eu já tô numa batida Você nasce E me corre Eu tô se passando Esse é o ciclo da vida Eu sou o ciclo da vida Só que você nunca vai ser Nem se cabuloso E o Blackout Subindo o palco E perder sua matia É sempre um ciclo vicioso Digo que é a vida Meu parceiro Porque eu vou te matar É a morte do Mufasa É Rei Leão Eu sou o Simba E é tudo que o rap pode tocar Tudo que o rap pode tocar Você sabe que agora Eu vou improvisar Só que o Blackout É o homem da sombra Então a sombra Você não pode alcançar Ele falou que ele é o Rei Leão Você já sabe que agora Eu não filha Eu tô leal Eu não tocando de bubada Você é filhote Você é só o Simba Claro O cara é que é o Simba É uma rima atrás Eu faço o seu Simba Ele é o refri Porque ele tá sem gás Mas tá suave o Blackout Isso é pior do que eu Mas você é meu amigo Quando o Rei Leão Tá batizado Lança a música com ele Você já sabe que eu tô no momento Nem com você tá ligado Se não tá lento aqui é 100% Não sabe por que eu já faço minha rima Eu falo o Blackout E desliza no bicho Eu sou preto Eu sou macaco muito foda Eu sou o Rafiki Sem rainha do chulala Sem cara do São Paulo Isso é só disciplina Cês tão ligado É troca-troca Como se fosse bala pelas rimas Não faz essa cara não meu parceiro Se cê não entendeu Agora explico Ontem cê ganhou de mim palhaçada Hoje me vê queimando o seu cinco Ontem eu ganhei de você E tinha jurado Então não venha aqui chorar O seu resultado Ele está relembrando Do coro que foi passado Pelo visto ontem à noite Você dormiu magoado Yeah, 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 yeah 3, 2, 1 Se vai ou do cara deve ser roubado Porque toda sua zima é defustado E é por isso que você vai perder pra mim Porque todos seus versos são maquiados Se ele perdeu pra você É porque ele não tá batido pra culpado E essa noite depois da morte na sexta Você vai dormir assustado Tá suado, meu parceiro Mas agora você vai ficar de lado Até porque você foi bonitinho E hoje você apanha pro subestimado Você falou de circo Que irmã de impressora Na verdade você é o leão E hoje a Levis que é a gladiadora A Levis que é a gladiadora Yeah, yeah, wow, wow, wow Oh, 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 yeah, yeah 3, 2, 1 A Levis que é a gladiadora Não arruma nada Que eu sou Júlio César Eu sou o imperador E eu escolho quem que começa essa conversa Você é uma gladiadora ou leão Por isso agora você se fudeu Então me explica por que Que sempre perde pra mim Seja na norte ou poliseu Sempre a mesma fita O papo falando que o infundar E foi roubado me irrita Porque pra ele minha vitória Não valia a todo custo Aprenda, filho Não é só você que na vida Vai vencer justo Aprenda, pai Eu que venço justo Quando é rimando contigo É por isso que você vai tomar uma costa E não vai ter nenhum ombro amigo Demorou, você é gladiadora Tá ligado que você é pamonha Você não aprendeu Que quem toma na norte do coliseu Passa vergonha Todo assim, meu parceiro Por isso que agora Na batida vai ser meu filho Se eu sou pamonha É porque não vai ser na rima Eu também te humilho Você é fraco E ficou engraçado Hoje o humilhado Que tá sendo exaltado Sim, já me tiraram como palhaço Mas hoje aqui na batalha Vocês que tão apanhando Pois eu sei quanto que vale O peso do sorriso Pois eu sei quanto que vale Uma lágrima rolando Então você aprende É sem desaforo Hoje você sabe Vai tomar um coro A minha rima vai te deixar No prejuízo O valor do meu sorriso É o preço do teu choro Então Será que você é um mito Se você sorridente Melhor ser ir pro dentista Que eu corto sua artéria Se você sorrir Sorri pra minha bola Que hoje a pistola tá séria Tá entendendo? Tá no reino E hoje você quer ser um bobo? Demorou o bobo da corte E avisa que os preveus Tá chegando E o castelo vai pegar fogo Não Tudo bem, meu parceiro Por isso que agora Na verdade Esse é o critério Mas se o castelo Pegar todo Você tá fudido Ele é Júlio César São vocês que tem império Isso que é toda Por isso que Agora você vai aguentar Minha revolta Todas vezes eu perdi Pra mim, não pra você Então prepara Que a rainha dessa Pô tá de volta Vai Oh, 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 oh Oh, oh, oh E aí, e aí, e aí Oh, 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 oh Aê Leviz que eu juro pra você Toda vez a mesma fita Garanto que eu já tô cansado disso Quando ela vê Que ela não tem pistalho Ou ela acelera Ou ela tenta convencer Vocês injurados no grito Não adianta Pensa Rima Foi simples Por isso que hoje Rima pra caralho Então vem me mostrar Seu maior rugido O leão Pro Hércules Você é só mais um Dos meus trabalhos Pode crer Ô menino Hoje Aqui na rima Eu te ensino Acho que você Nunca assistiu o Simpson Nunca já sou o crush O palhaço assassino E você Vou encher de bala Porque você Não sabe o que fala Deixa que a Jocie Leviz que te cala Respeita nessa porra Com a rainha do tio Lala E a cara de São Paulo Você não fala Demorou por isso Você pula na bala Já de São Paulo Você é o cancha Eu sou o party Hoje eu vou fazer um kickflip Na sua cara Tá entendendo? Você acha que é rainha Esse reino Não é reinado Pela sorte Então demorou Já que ele é o Júlio Daí a César Que é de César E pra morte Que é da morte Por isso que agora Eu não vou sem medo Então vou te entregar Tudo que é seu A lágrima O choro E também engolir seu medo É só que a vida E a diferença Por isso que agora Deixa eu te explicar Eu sou aquilo Que eu quis É em cima do palco Porque eu não sei a ti Então você vai me respeitar Mas você não falou Que você não perdeu Pra mim Foi pro seu próprio medo Por isso que você está ausente Nossa Ela perdeu para ela mesma Com o azar da Levis Que a Levis Que hoje está presente Vai perder de novo Vai ser pra você Não tá entendendo Que é meu incentivo Cala a boca Crouch Que eu sou o Rich A coisa Seu nariz vai sair vermelho Mas vai ser outro motivo Você é o Crush Hoje seu programa vai acabar E a Mard Hoje seu cabelo vai levantar O Crush Quer uma Duff Pra você tomar Eu sou o Homer E a Norte É minha usina nuclear Então você é um vacilão Se a usina nuclear Ai Sr. Burns Seu patrão Então pega essa visão Desenho tem assistido Sou dono dessa porra E hoje você está demitido Não, não Porque está demitido Não, meu parceiro Por isso é indigente Na verdade você é qualquer um Dos fictos Amarela na minha frente Pode ser o Sr. Burns Por isso agora me intriga Estou devorando o pescoço dos dois Eu sou o Homer Se estão dentro da minha barriga Na verdade parceiro Por isso que agora Eu que só pensei Dentro da sua barriga Nem a lei diz Que dentro da barriga É um rei Porque você tem Ego Por isso que você toma Agora você vira a barriga E fez uma gorda Seu hematoma Ele é o Barnes O patrão classista E eu sou o Homer Gordão primeiro da lista Você é meu patrão É meu hipocracista Tá calmo de inveja Porque eu sou protagonista É protagonista Mas é meu amigo Infelizmente Faz tudo o que eu digo Me diga Quem é o Homer Você ou você Não importa quem é Eu sei que hoje vai correr Ele quer saber quem é o Homer Por isso entrou no B.O. O Homer é essa cena que tá vendo Nós dois pensando como um só Você não tá entendendo? Por isso que eu tô mais maduro Episódio 86 do Simpson Vocês perderam pra nós Eles preveram o futuro Só que eles tão prevendo o errado Por isso que agora deixa eu te dizer Aí Homer Você tá sendo sustentado Pela mulher mais gordinha que você Não vai entender a diferença Por isso que essa é a trajetória Que se foda se vocês ganharem Respeita a gordinha mais foda da história Como é dar o cu para o meu primo Fernando? Me diz você Que desde pequeno você tá dando Me diz o tubarão Você dá o seu boga somente por diversão Você dá o cu às vezes Ou dá todo dia? Não, eu deixo você dar Porque eu não desrespeito sua correria É isso que você faz pra ter alimentação Inclusive se que não virta Pra comer o cu do tubarão Então você dá o cu pra comprar copão? Não, meu parceiro Eu trampo Eu tenho outra visão Se você gosta de dar bunda O problema é seu Faz barulho Quem no cu do tubarão hoje come? Você tem outra visão Então o cara olhou o olho do teu cu? Não, eles falaram Bunda aberta Tubarão vai ficar batu Você mostra a bunda Aqui nessa praça Sempre que você dá o cu Eu bebo uma cachaça Tubarão, você dá o cu embriagado Você dá o cu beba do sóbrio Até fumado Mano, eu aumento os níveis A Jota dá o cu em todos os modos possíveis Tubarão, sua prima é gostosa A sua tia que é Porque tem a Jota Rosa Tá ligado? O bagulho tá sério Agora é muita treta A tia Jota Rosa O tubarão dá pica Tubarão, faz quanto tempo que você não come uma mulher? Tá ligado, meu mano? Eu falo pra tu Não é na mesma frequência que o AJ fica dando o cu Tubarão, você é igual ouro e vira anel Comeram tua bunda no prêmio da frase e no prêmio Nobel Tá ligado, o bagulho tá sério? Hoje eu sou cruel O teu cu é MVP O teu cu é do Neo Eu sou MC fora da curva Hora de você fazer o retorno E nunca se esqueça que eu sou o padeiro que levou seu sonho ao forno Mas padeiros também erram, exageram na farinha Uou, eu levei o seu sonho ao forno Mas você se tornou um coxinha É por isso, meu mano, que agora o assunto o cante aborda Sabe muito bem que eu chego tic-fagando como se estivesse nessa sorda Vou jogando como o Kandri Vou rimando como o Hank Você sabe muito bem, meu mano, que você já tá morrendo Contra o cante sem quente Sabe muito bem que nas batalhas de rima eu formei um discípulos E esses mesmos discípulos Fizeram hype, mano, falando até os seus títulos Sinceramente, meu mano, você sabe que isso é ideia burra Vou jogar outro garim que eu vim só aqui pra te dar uma surra De novo, essa sua ideia ruim eu já confiso Sobre, pai, vira ou vai, cante, que eu troco o disco Você tá bem batendo, eu sou massa, legal demais Sou igual massa de pau, me bate que eu cresço mais Você tá bem batendo, eu vim aqui para bater Por isso, eu venho para amassar você Eu não sou padeiro, mas cada vez que eu componho Todo mundo acha massa e eu tô fabricando o sonho Entende? É tão diferente, eu faço assim Como um padeiro, hoje cê padece, puta vim É, e como um doce, faço improvisação Eu sou igual rapadura, é doce, não é mole não Eu quero paz, de novo esse assunto de filhos e pais É, o que cê fazia antigamente e hoje você não faz É, sei que eu tinha medo de você alguns anos atrás O seu azar é que o tempo passou, seu fantasma do passado que já não me assusta mais Cê tá entendendo, eu venho para bater E por isso, mano, eu sou tipo tio-piu Eu tô te batendo, mano, é tipo piu-piu Igual a sua gaga, eu tô tipo piu-piu Você não consegue, eu sou tipo piu-piu Por isso, tá ligado que a rima é tipo rara Hoje eu tô tipo o piu-piu, cê tá dando um sapo Eu tô tipo Naruto com uma rima na sua cara Caralho, pensa o que você tá entendendo Eu bato, na cara, me fraco, no papo Você nunca aguenta, te saco, na frente Agora, aqui, eu conto o papo, te amasso Você nunca aqui vai conseguir, ai eu papo neto, mano, então disfarça Se você quer rima, vouριar o abre-mãe em si Tem com ideia boa e não trocar tiro sem graça Bora, 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 boraen Não deixa nada Yeah, 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 it's all Tipo kiu-kil, você amarela, mano, tipo piu-piu O canto vai seima e gera piu-pius Arranca o seu plano, tipo piu-piu Coice pesado na quima do que tio-piul É por isso que eu não quero, eu fiz nem um fio Você sabe, meu mano, faz o que eu queria Fala da minha história, mas em minha história você nem existiria Você sabe, mano, que agora é sensinismo Eu sei como massa de polo, quanto mais vai, demais cresce Então hoje eu derrubo sua essência de gigantismo Sem trocadilho, cante, digita, não exita Se meu trocadilho é sem graça, ultrapassado, por que que você me imita? Para, repara Sabi, vai tomar no seu cu Eu não falei de pais de filhos e nem falei de disco Cante é das antigas, então sempre fui o disco Você é a minha carreira, finalista da BDA com 13 anos A minha cidade é quem eu tô representando Parei, voltei e ainda te matei Você é só um obstáculo que eu já ultrapassei 13 anos, só que antes eu já matei 13 anos Você brinca na revolta, você tinha medo, o seu pesadelo tá de volta Eu já te falei que você não me assusta mais Você mato 13 anos, eu arrimo aqui afora Hoje eu te mato, faz o L agora No improvisado, eu faço L, te mato no pitch do aluado Eu sou verdadeiro, o pitch é do aluado, mas você não é meu parceiro Papo é tudo improvisado L, de aluado Aluado é com A, eu vou fazer no fim Você é analfabeto e ainda quer ser MC Não entendi que legal no fim Agora meu mano eu vou te destruir Eu sou analfabeto, eu sou consciente Analfabeto é o presidente porque eu não posso ser o MC Mas eu vou sofrir, porque você é ruim, por isso não é MC Eu matei o que lua no pitch do aluado A lua tá cheia e eu matando MC fraco Você ficou no close, agora sim Vou te matando com minhas frases Conta as minhas frases Você matou o que lua, mas você não passou nessas frases A plateia ficou meio desanimada Mas como que não fica com ele rimando nada O pessoal olhou, eles até gritou Mas eu gosto de virar o jogo e o jogo virou Você entendeu meu mano, porque esse é um cruzão Primeiro round nós prestes e é só pra dar uma emoção Só pra te dar uma esperança Ele falou que ia voltar, tá igual uma criança Tá buscando vingança, só que ele tá em recesso Meninos buscam vingança, homens buscam progresso E é isso que eu tô buscando Rimando mais este ano do que o outro ano Porque você pode tentar me buscar Enquanto você tá tentando, você não vai me alcançar Quando você tenta me buscar, faz o seguinte Vem vinte semanas seguidas no apetite Pra ser maior campeão que eu, você teve que ver Eu ficar sem gente colar, então não você vir rimar Pra você achar mesmo o que você vai desenvolver Eu não falei que eu ia voltar Eu cheguei aqui pra te calar, eu vou te ver, rapaz Chega pra te mostrar, como se faz O verso bom não te diga, na moral Porque agora ele quer me me escalar Eu não bebo, eu nunca aguento pra te procurar me tirar, então Eu falei bem que eu ia voltar e botar a cara Pra acabar com a sua tima, acabar com a sua marra Falou que ia me expulsar e de novo eu voltei aqui Pra mostrar que enquanto eu tô, você nunca vai me dizer Eu tive que ficar seis meses sem colocar minha cara Que esse mano me mandasse em uma hora Dispara na minha frente, vai lá mano, dispara Você pode buscar que eu sou da Suela, malte é minha casa Barulho Barulho Agora que voltou, vou ter que derrubar Não sei se você sabe qual que é o ultimato Não sei se você sabe sobre as últimas notícias Só que no regional tem intimidade com o formato Eu sei como se faz, eu sei como ataca Eu sei como responde ou mata no terceiro Eu sei como matar em dois versos se eu quiser Independente de tudo eu vou te matar parceiro Faz a negação porque não vai responder meu mano E agora eu já mato você Podia responder tudo que eu atacasse Eu ataquei tudo que não pode responder Não, 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 hoje vai ser diferente O FL tomou um documento feito Você tá entendendo? Tio, não adianta que FL já chegou com o jogo bem diferente Foca na bola de ouro pai É por isso que você já se apanha O Neymar sabe como é, chega lá Mas o SR7 é quem ganha Então fala muito, você sabe muito do formato Sabe que eu ataco, sabe que eu não sou fraco Olham na pupila pai Você sabe que no final do round tá desmaiado Você mesmo falou que eu tô voltando Mas você mesmo se ataca FL já te mata Sabe que filho de Oxum não contenta com prata Você entendeu? FL determinado Eu tô mostrando quem é mais preparado Você entendeu? Quem é mais preparado? Quem tava em casa descansando parado Você entendeu pai? Não adianta tá em todas as batalhas Não adianta mandar o plim-plim Não adianta tá todo dia da semana Se quando chegar ligando aí também ganha de mim Você fica no relento FL voltou lá da zona leste Pra mostrar que o neguinho hoje vai tomar no centro Não adianta pai Sabe que agora sua casa cai FL é só bye bye Quando eu volto a espada é fiada Tipo um corte de samurai Então para Fiz um pouco pai Você sabe que FL já manda no free Vai a nariz Vem muito antes É por isso que eu tô primeiro Você de Moji Então pera um pouco Você fica louco Você sabe Que agora você já se convém Ganhou todas as batalhas Da hora cê deu falha Anota no currículo e volta o ano que vem Vem Deus caralho Desse jeito que eu faço Quando eu volto eu não deixo os pedaços Você sabe que FL fica escasso Eu amasso você como fosse meu maço Eu queimo fácil Pijo na pituca O FL aqui no carro é truca Já era cuzão Se quiser me ganhar chama uma dupla A dupla é eu e minha vontade E de verdade Hoje que eu te mato e você conhece Quem que é o melhor rapper da cidade E de verdade mano Agora você disse Pra eu pegar o currículo Eu sou o antagonista Porque isso aqui é regional É coisa séria Se não tem currículo Então não venha pra entrevista Você tá entendendo? Não tava preparado Por isso que agora cê perdeu pro Mauro Henrique E cara preparado O cara descansado Que nem pegou a porra da virada desse beat Tá sumindo da Zil Tá sumindo da Norte Toma soco no pote Olha que coisa louca Hoje em dia o Basque é o maior campeão da Norte E você tá sumindo Quem que é o Taira dessa porra? Para aí pra mim Você é o arrombado Sem maldade humana Eu de sul na cidade Pode até risada Não tenho medo de deboche E muito menos de agressividade Porque pra mim Você não falou nada Só gritaria E muita palhaçada Só a única forma De me afetar Não é com palavra É só cuspindo na minha cara Então rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal RimaSolo HD Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Tamo junto É nóis Falou